A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 33 a 37 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Vós ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor Eu porém vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu que é o trono de Deus Nem pela terra porque é o suporte onde apoia os seus pés Nem por Jerusalém porque é a cidade do grande Rei Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo Seja o vosso sim sim e o vosso não não Tudo que for além disso vem do maligno Querido irmão, querida irmã Nós somos alimentados pela palavra de Deus Todas as vezes que nós nos voltamos para esta palavra Temos a certeza de que, como dizemos a cada dia neste programa Ali se encontra uma palavra de vida eterna A nossa conversa, os nossos discursos, as afirmações que fazemos Precisam brotar de dentro do nosso coração Na sinceridade e no compromisso com a verdade Fazer juramentos Apoiar-se na segurança dada por outras pessoas Não é a recomendação própria do Evangelho Quando nosso Senhor diz Seja o vosso sim sim e o vosso não não Aqui duas reflexões me ocorreram para apresentar a todos no dia de hoje Primeiro é que nós não gostemos das meias verdades A metade da verdade não constrói nada Depois, que nenhum de nós como cristãos Venha usar uma expressão corrente Qual verdade? A minha verdade? Não exista essa alternativa da minha verdade Mas estejamos abertos a nos convertermos A a verdade que tem o nome que é nosso Senhor Jesus Cristo Esta ou este é a verdade Ao qual somos chamados a nos convertermos continuamente E aí essa transparência da sinceridade do sim e do não Que aliás nesses dias o próprio Papa nos recomendava Quando ele dizia É necessário falar as coisas às claras Com sinceridade, com abertura, com liberdade Diante das pessoas Que o Senhor abra o nosso coração Estejamos de verdade prontos para viver Nesta coerência de nossa vida e de nosso compromisso Com nosso Senhor Jesus Cristo É palavra de vida eterna O Senhor Jesus Cristo